Noite sombra e fria, madrugada sinistra, uma vanta black, uma dose de jack, tá eu e a minha quadrilha Fala minha gata o clima tá envolvente, sei que tu se amarra nos moleque chapa quente Chama mais amiga que os amigos tá presente E nós é pro peão, mas não tem uma hora pra voltar E nem tem uma hora pra botar e acabar Ninguém é de ninguém, só não vale se apegar E nem no outro dia me ligar e me falar E aí look, como cê tá? Gostei daquela noite, vamos se trombar Vem me buscar que o Jô sou toda sua Depois da meia noite, nós vendo que vai dar E aí look, como cê tá? Gostei daquela noite, vamos se trombar Vem me buscar que o Jô sou toda sua Depois da meia noite, nós vendo que vai dar Chegou salve da rapaziada Hoje não tem jeito, eu vou dar fuga na cunhada Faz uns dias que eu tô trancado dentro de casa Nem me lembro como é a madrugada Vou passar em todas as baladas Tô de valenete, roletando a quebrada Vai dissipando e dá esperando na minha bala Hoje só volto amanhã pra casa E as de fora quer atenção Sabe que os menor tem disposição Eu não me importo e dou condição Barre e bola, bunda, faz o cagado, irmão E as de fora quer atenção Sabe que os menor tem disposição Eu não me importo e dou condição Barre e bola, bunda, faz o cagado, irmão E as de fora quer atenção Sabe que os menor tem disposição Eu não me importo e dou condição Barre e bola, bunda, faz o cagado, irmão Hoje é pinhãozinho na quebrada Fui acionado Sabe que só tem magnata Elas quer tá do lado Por onde nós passa, nós é comentado Pelas muchacha, nós é cobiçado E os neguinho tá dando trabalho Roletando as quebradas de São Paulo Por onde nós passa, nós é comentado Pelas muchacha, nós é cobiçado E os neguinho tá dando trabalho Roletando as quebradas de São Paulo O bandida a noite tá linda Tá, tá, tá gostosinho, né meu? Eu sei que tu adora essa vida O bandida a noite tá linda Tá, tá, tá gostosinho, né meu? Eu sei que tu adora essa vida É o USB É o USP, então peita pra ver É o USP, então peita pra ver É o USP, então peita pra ver